No quintal da casa de Sucupira, olha ele aqui Você vai apresentar pra nós o que agora é Sucupira? Que pé de planta é essa aí? Qual? Essa aí na frente Araçá Silvestre O amarelo, que tem o roxo E ele tá produzindo, né? Faz quanto tempo que ele produz? Já faz uns dois anos que ele produz Lembra a goiaba, né? É, é uma goiaba em miniatura Se cortar, tirar a folha, que ele tem leite não, né? Não Tem não, né? Ó, a galha lembra Lembra da goiaba e é da jabuticaba também, né? É parente da goiaba e da jabuticaba É, olha como é que tá bonito É da mesma família Produz o ano todo O ano todo Esse é o amarelo, você falou que tem qual os outros? Tem o roxo, tem o verde E aquele que tem silvestre é qual? Tem um silvestre aí, dá no meio do mato aí Não, mas o que dá no meio do mato Parece o araçá É a gabiroba A gabiroba é amarela Ah, gabiroba Só que ela é diferente, é um pouquinho diferente É da mesma família, mas um pouco diferente E aqui é a flor A flor Ó, olha a diferença, ó Ó, o araçá e aqui tem uma goiaba, ó Parecido, né não? Agora, olha a madeira Olha a madeira Tem quantos anos de pé aqui? Você falou azul, velho? Ele já faz uns três anos e pouco O crescimento dele é lento, né? É uma planta, ele é encerrado, né? É, o crescimento é lento Mas você comprou ele, foi a muda de carro? Não, a mulher plantou um carocinho Pela semente Pela semente Tinha e ela nasceu Na outra casa que eu morava Lá na Belagua Aí Quando eu mudei pra aqui Ele tava no vaso Eu trouxe pra aqui Daqui que eu coloquei no chão Então, pessoal Ó, vocês ainda conhecem o araçá Araçá amarelo Na casa de Sucupira No quintal E aqui tem várias plantas Já mostramos no outro vídeo Então é isso Planta que você vai ter aí, ó Quem planta, corte, né Sucupira? Exatamente Não vai ficar na preguiça Não dá nada não Valeu, pessoal Araçá amarelo